A churrascaria e pizzaria Boa e Gordo tem a melhor pizza da cidade. São vários sabores, escolha o seu. Mussarela, Napolitana, Catupiry, entre outras. E agora, tem a pizza de batata frita com cobertura de mussarela. Venha conhecer, é deliciosa. Aproveite também para conhecer a sugestão do chefe. Uma pizza exclusiva, deliciosa e feita por quem mais entende de pizza. O chefe pizzaiolo da churrascaria e pizzaria Boa e Gordo. Para o almoço, servimos self-service sem peso, com variedade de comida e saladas. Você se serve à vontade, faz o seu prato da sua preferência. Aproveita a variedade de carnes e saladas e não paga mais por isso. Nosso serviço de self-service é sem balança. Você pode fazer o seu prato da maneira que melhor preferir. Coloca todas as delícias em carnes e saladas e no final, o preço é único. A churrascaria e pizzaria Boa e Gordo ainda tem quentinha de arroz a la grega, com salada, batata frita, creme de galinha ou purê de batata e carne. É você quem escolhe. A churrascaria e pizzaria Boa e Gordo tem serviço de Wi-Fi. Você pode acessar a internet em alta velocidade, enquanto aguarda o seu pedido. Aproveite para dar uma olhadinha no seu Facebook. Aproveite para navegar nas redes sociais. A nossa internet é de qualidade e com velocidade. Se preferir receber o seu pedido em casa, basta ligar. Temos serviço delivery, ligando para 3437-3706 ou 9950-0755. Você vai receber o seu pedido em casa, sem custo adicional. E para a sua maior comunidade, você pode pagar com o seu cartão. É isso mesmo. Faça o seu pedido pelos telefones 3437-3706 ou 9950-0755. E levamos a máquina de cartão até você. Você recebe em sua residência e ainda pode pagar com o seu cartão. A churrascaria e pizzaria Boa e Gordo está localizada na Rua Solon, na BR-020, funcionando diariamente para almoço e jantar. Ambiente agradável, bom atendimento. Você vai se sentir bem. Temos também um box do Arte é Vida. Para você escolher sugestões de presentes, cestas decoradas e muitos outros itens para você surpreender quem você gosta. Box Arte é Vida também na churrascaria e pizzaria Boa e Gordo. Churrascaria e pizzaria Boa e Gordo. Agradecemos a sua visita. Agradecemos a sua preferência e te aguardamos de braços abertos. Churrascaria e pizzaria Boa e Gordo. Onde comer bem é um prazer. Onde comer bem é um prazer.